Se eu morrer de madrugada, já me acordo finado. Acontece muito isso, por exemplo, às vezes uma pessoa da sua família vai dormir bozinha e quando acorda tá morto. Não é que eu acordo, tem gente que acorda mais nada, bebe água gelada, sai de serena. Aí o Silas dá um ramo. Agora é hora do alônia, cara! Quem aí no moção ao vivo, arroba hotmail.com, então ligou pra cá na caixa postal 0, operador 8, 1. 3, 2, 0, 7, 15, 0, 0. Queijo um alô, cobrou alguém que tá lhe devendo pra todo o Brasil, disse o apelido ou só um alô? Alô, que atrai! Alô para o Jaime, está em campo maior, Piauí. Olha que é costureiro de buchada de bode. A Nena, a Olívia, a Hortência, a Fernanda e a Laura estão em Caicó, Rio Grande do Norte. E aí, sua príncipa, elas que são cozinheira de cachorro novo. E aí, a Nena, muita atenção. E agora vem aí você que está aprendendo a cozinhar pra conquistar o seu marido pela boca do estombo. E aí, a boca do estombo é lá embaixo. A cozinha maravilhosa do gostão. E aí, a Nena, o prédio de hoje é uma sobremesa. Oh, adoro sobremesa. Anota aí com o carvão na parede da cozinha. O senhor Petrô vai gostar. Vai botar aqui com o batom aqui. Anota isso do avião. Maria Mola e Diet com calda de chocolate. Opa! Esse é o prato de hoje. Ingrediente. Anota aí. Vinte caixinhas de pudim de etérico sabor coco babão. Vem chorar. Como é coco babão? Trinta litro de leite de quebra alvinhegra. Ah, alvinhegra. Alvinhegra. Se preparo. Anota aí. Dissolva o pó do pudim pra pudim. É, a marca do pudim é o pra pudim. Pó pra pudim. Dissolva. Dissolva o pó do pudim pra pudim em dois alvidar do leite. Diz na pé do frio. Isso é alvidar. Adicione o restante. Deixe esfriar, mas não espirre. Dissolva fica bom. Misture e leve ao sol. Retire-se pra um canto da sala. Faça calda. Pra fazer calda, você derreta o chocolate em banho-maria. Pode ser maria de fete ou maria do socorro. Endureça a maria mole. É, a maria mole é isso mesmo. Pra endurecer, você faz carinho na velha. Põe o vidro, coco ralado. Tome um viagra e leva a mexinha pro quarto. Porra, que receita é essa? Eu não sei, mas vai ser uma boa comida ou vai. Vai morrer quem comer isso. É uma boa comida ou sobremesa, né? Vai morrer quem comer isso. A mamãe, a mamãe, aí ela virou, né? Eu vejo que a receita da gente é fácil. É, um arroz. É um arroz de leite de cabra. É um arroz de leite de cabra. Não, mas eu não lembro. Mas o do bode é o mais grosso. É.